Isolamento social ou quarentena Vamos começar falando que as duas expressões são equivocadas e causam um desconforto muito além do necessário. O que desacelera a propagação do vírus é o distanciamento físico ou o distanciamento social. São as duas expressões que estão sendo usadas por aí, na maior parte dos outros países do mundo. Por isso nós precisamos e devemos ficar em casa. Mas isso não é o mesmo que se isolar. Somos animaizinhos sociais, naturalmente propensos a criar conexões. A ciência nos dá uma porção de argumentos que suportam essa afirmativa. Eu escolhi dois. Um deles é que quando nascemos o nosso cérebro é muito imaturo, o que nos torna dependentes dos outros durante muito mais tempo quando comparados com outros animais. O outro argumento é que se juntamos a isso o nosso corpinho frágil, não é difícil imaginar que nós chegamos até aqui como espécie, porque os nossos cuidadores ancestrais foram capazes de se adaptar e em vez de pensar em si só, se fortaleceram formando tribos. Alguns de nossos equipamentos de fábrica são, portanto, estruturas cerebrais muito, muito antigas, que nos permitem fazer rápidas leituras de ambiente, identificar riscos e também entender como os nossos semelhantes pensam, sentem e sofrem. Estamos falando aqui da tão falada e, às vezes, pouco compreendida e praticada empatia. Somos seres complexos. Nascemos completamente diferentes uns dos outros e em ambientes também muito diferentes. Somos dotados de racionalidade e livre-arbítrio. Podemos, portanto, viver experiências, ser modificados por essas experiências e fazer escolhas que podem, de alguma forma, adormecer essas funcionalidades por falta de uso. Mas elas permanecem lá, esperando para ser ativadas novamente. É só lembrar da dor social e das ondas de solidariedade que nós vemos emergir quando acontece alguma catástrofe em qualquer lugar do mundo. Nesse momento mesmo, o mundo todo sofre da mesma dor social, além de todas as outras que já estavam por aí. Mas se desviarmos a atenção da contagem dos mortos, da cacofonia dos que gritam que só eles estão certos e das mensagens aterrorizantes que vêm pelo WhatsApp, vamos ver também a quantidade de iniciativas em várias frentes para conter a propagação do vírus, viabilizar estruturas para atendimento ou mesmo fazer o básico para melhorar as condições de sobrevida dos mais vulneráveis. Temos que bater palmas e agradecer por todas as incríveis iniciativas dos empresários engajados e pelos movimentos super organizados que emergem nas comunidades mais pobres. Mas temos que atribuir também imenso valor às pequenas ofertas que surgem assim, pela mão das incontáveis Alex e Tiagos que encontramos por aí pela vida. O que será que a Alex e o Tiago ganharam com essa iniciativa, além de mais trabalho e possivelmente algumas dores de cabeça? O que ganham as outras pessoas que replicaram essa iniciativa em todos os cantos do país? Por quê? Do ponto de vista puramente biológico, o que é que move essas pessoas? Hoje há consenso entre muitos neurocientistas que as conexões humanas ativam o nosso sistema de recompensa e aumentam a sensação de bem-estar. Uma estrutura, ainda daquelas mais antigas, que fica assim, bem no meio da nossa cabeça, ela é ativada por elogios e demonstrações de que somos amados, de que somos bem aceitos. Essa mesma estrutura também é ativada quando fazemos alguma coisa boa pelos outros. Isso não se limita às ações altruístas, vale também para as nossas mais simples conexões do dia a dia. Nossa capacidade de adaptação e aprendizagem está nos levando, nesse momento, a testar coisas que nunca imaginamos e também a questionar algumas das nossas crenças limitantes. Muitos de nós redirecionamos o tempo que gastávamos no trânsito para os cuidados com a família e a casa. Do presidente ao analista, estamos compartilhando com o mundo um pouco da nossa intimidade. Estamos mostrando que temos, sim, vida pessoal, que as crianças nos solicitam e que temos cachorros e gatos sem a menor noção do que é uma conference call. Podemos escolher entre ficarem envergonhados ou nos divertir com essas conexões e com essa mudança inesperada no conceito de postura profissional. Estamos nos dando conta de que temos limitações, emoções e sentimentos. Quando reconhecemos nossas emoções e sentimentos, criamos também condições para modulá-los e colocá-los a serviço do nosso bem-estar e do bem-estar dos demais. A retomada pós-Covid-19 será alavancada pelas lições que extrairmos dessa semi-parada forçada. Estamos aprendendo que distanciamento físico não é mesmo a mesma coisa que isolamento, porque não impede a conexão social. Sentimos falta dos abraços, mas muitos de nós hoje vemos familiares e amigos até com mais frequência do que víamos antes. Nos beneficiamos disso e lhes damos a nossa melhor atenção e assistência possível. Estamos também nos dando conta do quanto não sabemos. Estamos reafirmando nossa confiança na ciência e aprendendo a selecionar informações pela qualidade das evidências. A inteligência coletiva está ativíssima. Mesmo no distanciamento físico, nos conectamos e produzimos conhecimento todos os dias. Pesquisadores do mundo todo trabalham em redes colaborativas para acelerar os testes da vacina e torná-la segura para aplicação em massa. Vemos informações circulando em tempo real pelo mundo todo sobre que medidas preventivas funcionaram em cada país. Diferenças que no passado nos afastavam, hoje nos permitem aproveitar experiências e abrir rapidamente opções para encontrar saídas para a pandemia. A tecnologia viabiliza os avanços, é claro. Mas as conexões reais acontecem a partir da disponibilidade interna de cada pesquisador, cada profissional de saúde, dos jornalistas, de nós todos, profissionais de todas as áreas, que seguem oferecendo o seu melhor. Sabemos que os nossos melhores atributos como seres humanos estão sendo e continuarão sendo testados à exaustão durante muito tempo. Teremos que nos blindar para impedir que as ondas de negativismo que invadem o noticiário e o WhatsApp nos contaminem e estreitem as nossas perspectivas. Alguns de nós terão que lidar com perdas, algumas serão irrecuperáveis, outros vão ter mais dificuldade para se adaptar ao novo normal. Mais do que respostas prontas, na retomada todos vamos precisar de perguntas humildes, ouvidos atentos, acolhimento e empatia. Minha maior certeza é de que juntos nos complementamos. Estamos, portanto, equipados para enfrentar tudo isso. Na retomada, poderemos escolher o que é relevante e o que é acessório. Em mais um saudável momento adaptativo, vamos provavelmente dar valor ao que faz sentido e descartar ao que não faz. Minha certeza mais profunda é de que, dependendo das nossas escolhas, em poucos meses nos veremos como construtores de uma sociedade transformada, muito mais conectada e colaborativa. Deixo vocês com um trechinho de uma mensagem do Dalai Lama e depois uma indicação de um site confiável para obter informações sobre a pandemia. Saúde a todos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto